No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo que você vai ganhar R$25,00 só pra se cadastrar. Isso tudo sem fazer nenhuma indicação. E o melhor de tudo é que você também não precisa ser maior de idade pra fazer isso. Ficou curioso pra entender como que tá funcionando essa nova promoção? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo passo a passo. Fala pessoal, beleza? Com todos os aqui, é o Paulo, galera. E bom, nesse vídeo, eu vim trazer aqui pra vocês mais um vídeo aqui do canal. E rapaziada, é um aplicativo que tá dando R$25,00 só pra você se cadastrar. E esses R$25,00 que você vai ganhar não precisa ser maior de idade pra fazer o registro dentro do site. Você vai usar poucas coisas como conta do Google e uma senha e verificação no e-mail. Só isso, não precisa de verificar documentos, nem nada muito burocrático, nada muito demorado. E também não vai necessitar de CPF, nem nada disso. E o melhor de tudo é que esses R$25,00 que você vai ganhar você não precisa indicar ninguém. É só você se registrar entrando pelo link de indicação, que no caso tá aqui na descrição pra você se registrar. Mas calma que pra você entender como que faz pra retirar o mínimo de saque, como que faz pra ganhar mais dentro do próprio aplicativo, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair daqui já com esses R$25,00 na conta perfeitinho. E o melhor de tudo, ele vai funcionar pra celular, pra navegador, pra iOS, pra o que você quiser. Então, eu vou explicar pelo computador, porque eu acho mais fácil, a qualidade fica um pouco melhor. Mas tudo que eu fizer no computador, dá pra fazer no celular também, como se o celular estivesse ali. Mas abriu pelo navegador do celular, mesmo que você abriu pelo navegador do computador. Pra baixar, você baixa pelo APK dentro do site. E vou explicar pra vocês também isso, como vai funcionar dentro do site. Então não precisa forçar a cabeça pra nada, que eu vou te dar tudo mastigadinho aqui até o final desse vídeo. Então, rapaziada, lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, todo dia. 11 horas da manhã tem vídeo novo aqui pra vocês, explicando como ganhar dinheiro aqui com a internet. Então, se você se interessa com esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa um comentário aí, ativa o sininho, porque toda 11 horas tem um vídeo novo pra vocês, todo santo dia. Dependendo se é final de semana ou não. E também tem as palavras escondidas no meio do vídeo, tá bom? Ao decorrer desse vídeo, vai aparecer uma palavra aleatória, escondida, que a primeira pessoa me manda essa palavra lá no Instagram, que tá aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo. Também vai ter um Instagram aparecendo aqui na tela. E também tem os sorteios que eu faço lá no canal 2. Pode ver que quando você abrir a descrição aí, vai aparecer canal 2, que é o primeiro link aqui. Que é o link do canal 2, onde eu posto 3 vídeos por semana. Você vai participar de um sorteio onde você consegue ganhar 50 reais toda semana, que é bem simples. É só comentar no último vídeo que eu postei lá, comentar o máximo que você conseguir. Que todo final de semana eu faço um sorteio usando todos esses comentários que teve ao decorrer da semana. E o ganhador vai ganhar 50 reais, onde eu posto nesse canal aqui, pra você saber se você foi o ganhador ou não. Então, rapaziada, é isso. Fiquem com o vídeo. Então, rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês esse sitezinho aqui, que vai te dar os 25 reais, onde você ganha só por se cadastrar. Eu vou fazer o registro, quer dizer, eu já fiz o registro, mas eu tô na tela aqui de registro, você pode ver aqui, ó, onde tá aparecendo tudo certinho, bem poder me registrar e tudo mais. E como vai estar funcionando. Pode ver aqui em cima, já aparece a opção de eu baixar o aplicativo. Isso tanto vai funcionar no navegador do seu computador, onde você baixa o aplicativo no computador, ou quando você baixar, abrir pelo navegador do celular. Então, se caso você pegar o seu celular aqui agora, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se caso você pegar o seu celular, entrar no navegador e pesquisar aqui, ó, o Repocket, que tá aqui na descrição pra você poder fazer o cadastro, você vai conseguir fazer o download do APK deles da mesma forma. Tudo que eu explicar aqui vale também pro celular, então não se preocupe se caso funcionar só o computador. Tô explicando pro computador porque é mais fácil a questão de gravar aqui pra vocês, que é mais bem feitinho. É o seguinte, pode ver que abrindo aqui na aba inicial no layout aqui do navegador do computador, aparece conectar e criar conta. No caso, eu já tenho uma conta criada, mas caso você não tiver, você vem aqui, ó, em criar conta. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem aqui em criar conta e vai aparecer nome completo, e-mail e a senha que você quer colocar. Então ele vai te pedir aqui pra apenas colocar o seu nome completo, o seu e-mail e uma senha pra você fazer o cadastro aqui. Então, após isso, ele vai pedir pra você fazer a verificação no seu e-mail, mas como que eu já tenho uma conta criada, eu vou só me conectar aqui dentro pra você poder ver. Lembrando, rapaziada, que esses R$25 que você ganha, eles são apenas se você entrar pelo link de indicação que tá aqui na descrição. Não necessariamente é só esse link aqui que vai te dar os R$5, os R$25. Qualquer link de indicação que você entrar vai te dar. No caso, eu tô disponibilizando o meu aqui, porque você entra com o meu, me ajuda, e se caso você tiver outro, você usa o outro, com o que você preferir. Tô só deixando claro que não precisa ser necessariamente o que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui. Eu vou me conectar aqui e já volto com vocês. Aqui então, rapaziada, já tô conectado, já que entrei aqui dentro do site e como vai tá funcionando. Pode ver que aqui do lado esquerdo já aparece o meu saldo, já aparece aqui a minha balança, a minha carteira, onde aparece que eu já tenho os R$5 aqui, perfeitinho. R$5 mais bonitinhos aqui já vem colocado. Isso aqui foi esses R$5 que eu ganhei. Não precisei indicar ninguém, só foi os R$5 literalmente por se cadastrar só, tá bom? Pode ver que eu não tenho nenhuma transferência. Eu me registrei hoje aqui no site e eu já tenho os R$5 aqui dentro dele, tá bom? O que você precisa aqui pra poder atingir o saque e como eu faço pra você conseguir ganhar mais dinheiro. Tem como você ganhar indicando pessoas, pode ver que pelo lado direito tá em inglês, mas eu vou explicar pra vocês o que tá escrito, eu não sou muito bom em inglês também, mas tenho um pouquinho de noção. Aqui ó, aqui tá falando que a pessoa que você indicar quando ela se registrar vai receber os R$5, da mesma forma que aconteceu com vocês. Quando vocês se registraram pelo link aqui de indicação, vocês receberam os R$5 e no caso eu vou receber aqui ó, essa bonificação aqui que é 10% de comissão do que vocês ganharem. Então tudo que vocês ganharem eu vou receber 10% disso, isso é muito bom pra todo mundo, porque, exemplo, se você convida, eu te convidei, você vai convidar mais pessoas e você convidando mais pessoas você ganha, isso aí vira uma bola de neve e todo mundo sai ganhando aí. Então aqui ó, aqui já tá o link de indicação onde você pode copiar e jogar em grupos e tudo mais, dependendo de onde você for divulgar. Aqui tem o link pra você poder baixar o APK deles e poder tá usando. Aqui tem as plataformas, tá bom? Aqui tem as plataformas do Windows, aqui tem o Mac e tem na Apple Store, aparentemente eles não disponibilizaram pelo Android, então talvez seja só pelo navegador do Google mesmo que você vai usar, então provavelmente não tem a opção de baixar no celular, tá bom? Aqui ó, e é o seguinte, pra você ganhar dinheiro aqui, funciona muito parecido com aquele Rony Game que eu expliquei há algum tempo atrás. Aqui você vai compartilhar a sua internet, tá bom? Ele vai fazer aqui ó, o uso da sua internet que você não utiliza mais. Você pode demarcar ali, deixa eu abrir aqui a aba pra mostrar pra vocês, você pode demarcar o quanto de internet que ele vai usar da sua internet, ele vai compartilhar essa internet que você não usa e vai te devolver em dinheiro, como se ele alugasse a sua internet que você não usa. É como se você tivesse um imóvel, você não tá morando lá, ele vai alugar pra você e você vai receber. É literalmente isso. Se caso, aí tem alguns fatores que talvez não sejam tão bons assim, se caso você usa internet de dados móveis contados, por exemplo, se você recarrega 20 reais aí todo de crédito, não é uma boa ideia. Agora, se você tiver plano ou usar Wi-Fi normalmente aí, é uma boa opção onde você vai ter uma renda aí passiva, onde você não vai precisar fazer muita coisa pra poder tá recebendo. Você vai apenas se registrar dentro dele, vai deixar ele aberto, vai deixar ele funcionando, é bom que você baixe o APK pra deixar ele em segunda aba aqui no computador. Eu posso deixar ele aqui como funcionava com o Rony Game e você vai recebendo por isso. Então, aqui ele vai te atualizando de todos os seus ganhos, aqui tem a aba de referência, onde vai mostrar quem você convidou, o quanto você recebeu por indicação e tudo mais. Aqui tem essa aba que não tá funcionando, não sei porquê. Tem notificações, quando eu for te notificar de algo, eles vão te mostrar aqui nessa aba. Não tem nada também pra mim, porque como eu disse pra vocês, me registrei hoje também e tô com 5 dólares ali sem convidar nenhuma pessoa. E aqui é o método de saque, tá bom? Essa parte aqui é onde você vai conseguir sacar. Você precisa de, no mínimo, 20 dólares pra receber a quantia mínima ali. Você já começa com 25% desse dinheiro e como eu expliquei pra vocês, você não necessariamente precisa convidar pessoas pra conseguir fazer o saque mínimo dentro do site. Então, você pode ganhar isso aqui deixando esses seus 5 dólares aí compartilhando mais internet, você vai ganhando um pouquinho ao tempo. Obviamente, se você convidar pessoas, vai adiantar esse processo muito mais rápido. Você vai receber esses 20 dólares muito mais rápido e esses 20 dólares são recebíveis, apenas recebíveis, nem se existe essa palavra, você recebe ele pelo PayPal. Então, não é pelo Pix, como que é em dólar, normalmente coisas que são em dólar, aplicativos que vão te pagar em dólar, é pelo PayPal. Então, isso aqui deixando bem claro pra vocês, e é isso. O aplicativo e o site, no caso, tá na descrição do vídeo aí pra você poder baixar, pra você poder entrar, se quer registrar aí e tá ganhando muito dinheiro. Segundo o link aqui da descrição, é o link pra vocês registrar dentro dele, no código, tá aqui o link de indicação. E é isso, rapaziada. Não tem muito o que enrolar aqui com vocês, o vídeo já tá explicado, tá bonitinho, olha eu ali. Não era pra ter abrindo essa aba. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que no canal tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, se você gostou desse vídeo aqui, desse novo estilo de novo, não, porque eu já trouxe um vídeo assim, mas tá mudando tudo aí no canal, tá meio bagunçado, mas deixa um comentário que você tá achando aí do que tá rolando. E é isso, todo 11 horas tem vídeo novo aqui no canal, passa lá no canal 2 pra você participar do sorteio e tudo mais, se inscreve lá, pra gente chegar a 300 inscritos, e é isso, fiquem com Deus, e até amanhã.